Você vai viver Esse livro escrito pela doutora Cláudia Patrício Costa Advogada e jurista que no auge da sua carreira se deparou com o Covid-19 Foi a primeira paciente a ser diagnosticada no Distrito Federal com o Covid-19 Pela medicina foi desenganada, passou 105 dias internada Mas é uma história de vitória Após o Covid-19, ainda enfrentou no ano seguinte um câncer de mama Esse livro é extraordinário Ele não trata de enfermidades Mas ele trata de como superar as adversidades da vida que todos nós temos Eu, André de Souza, recomendo esse livro para todos Você será outro após essa leitura Eu, André de Souza